Música Boa noite galera, beleza então com vocês, graças a Deus tudo bem né É galera, uma posta aqui da cidade de Alagoinha Aí a luzinha, azuzinha aí, parece um aeroporto de Aracaju É galera, é show aqui, olha Parece um aeroporto né, de Aracaju Das grandes aeronaves Decolar É isso aí galera, é aqui o posto aqui da entrada de Iambupe Beleza galera, então agora vamos Arrochar o nó pra capital Sergipan, Aracaju Pois é galera, esplanada tá sendo o palco da noite né E as selfies São completamente 23 horas Em um minuto No horário de Brasília E vamos registrando essa passagem Maravilhosa Aqui na cidade esplanada Bahia Brasil Registrando pra ficar registrado nessa viagem Maravilhosa Tem aqui o posto Posto grande, muito movimentado né galera Porque depois que duplicaram aqui É o movimento que ficou mais pra esse posto aí Lá tá duplicado no outro posto na entrada de Da Cajitiba Aí a galera para aqui Porque aqui é mão Trupa né Posto grande 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 o outro posteiro já foi muito movimentado mas depois que ficou duplicado aí a galera passa para logo aqui não vai parar lá aí caiu o movimento mais do postão lá a entrada da Cajitiba a peixe está mandruba até aqui peixe quebra-mola aqui está mandruba ainda mas lá é duplicada já a gente mostra tudo ao vivo e a cores galera você tá pensando o que é é assim que se faz para mandar o conteúdo para essa galera toda aí que não sabe aqui né aí vai vendo aí galera até aqui tá mandruba né daqui para lá o posto é lá na frente aí aí já é duplicado aqui você está me entendendo? aí a gente vai informando aí né da melhor maneira possível então o movimento desse posto aí caiu mais quem vinha parar aqui para logo lá na Petro Serra na cidade desplanada posto Petro Serra aí já fica lá mesmo só o que vem de cá quem para aí né aí galera aí galera aí a entrada da Cajitiba a entrada da Cajitiba ISO 5,63 pronto é aí galera esse posto aí aí a galera que vem de lá para mas que vem de lá fica logo lá na do posto Petro Serra valeu então galera valeu então galera é galera Cristinato está sendo o palco do momento que vem de lá tá o mar do Giru a entrada aqui e o velhinho do café vamos ver se ele está né o velho do cafezinho de Cristinápolis é galera vamos aí tomar o café do velho o velho do café quente da madrugada aqui é a PRF galera e aí 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 Cadê ele? Alá! Ele não falha! Já estou vendo que ele está lá! É o café do velho de esplanada galera! Olha ele aí! Gente boa da melhor qualidade! Eu amo do café, é o velhinho do café! E aí galera! Olha o meu patrão lá! Olha aí! É o velhinho do café! De Priscinabro! Olha lá! As garrafinhas lá! Tudo cheinho ali! Eu botei lá o vídeo! Mas não atualizei seu WhatsApp ainda! Vou atualizar ele hoje! Tem o que de bom hoje? Tem o que de bom hoje? Tem o que de bom! Mas está de boa aí! Só de boa né! O negócio está bom hoje aqui! Tem o que de bom hoje! Olha aí galera! Subiu a aviota aí! Subi ontem! Chegar aqui mata logo a fome né galera! Olha aí! Que pastura dessa! Olha aí! Que vida boa aí! A noite todinha aí! Manda um abraço aí para toda a galera aí! Caminhoneiro! Quero agradecer a vocês caminhoneiros que estão aí no Capitão Preto aí! Rodando para direto a Recife, Fortaleza, Belém, Natal! Uma boa sorte! Uma boa viagem! Quando passar por aqui para o Ticinabro nós temos café, pão de queijo, bolo de macaxeira, bolo de uva, bolo de leite, bolo de laranja, bolo de coco, toda a qualidade! Café e leite! Aí galera! Tá vendo? Quando passar por aqui, vai ver aqui de frente o Mercado do Paulinho! Pronto! Onde vocês fazem compras, tem de tudo, do bom e do melhor e barato! Aí galera! Tá vendo? E um pouquinho, uma boa viagem, quem tiver vindo daqui para lá, quem tiver indo de lá para cá, quem tiver vindo de São Paulo, do Rio, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná! Direto para Maceió, Recife, Caluaru! Esse Brasil é muito grande né? É! Nosso Brasil é grande hein! O Brasil é maravilhoso! E assaltado, tudo sigo com segurança! Beleza então! Valeu galera! Um forte abraça aí para vocês aí! E vamos... Vamos tirar ali o negócio ali ó! Cargueiro! Já chamei ali o... Cargueiro! Aí galera, o Cargueiro é meu! Ali ó! Puxa aí! Beleza galera! Fizemos uma filmagem aí, com o velhinho do café, de Cristinato né? E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom邪? Tá bom. É bom! E aí, tá bom! É bom. É bom! É, galera, aqui diretamente do Cristinado, o cafezinho do velho, do velho no café da madrugada. É, cliente qualificado, galera. Beleza, então, galera, assim, é. Aí nós temos uma ruma de barraca aí, laranja, tudo, banana, coco, coco seco, coco verde, coco gelado, aqui é show, galera, a cidade de Cristinado, que está aqui. Já vai mostrando ao vivo e a cor, para vocês aí, as barraquinhas aí, as margens aí da BR. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então galera, então vai lá Deixe seu like, seu joinha, deixe seu comentário aí Sobre o velhinho do café Daqui de Cristo Napa Beleza então, valeu Um forte abraço Deus abençoe a todos E vamos nessa Se cuida Fui